Fala galera que mergulha! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Hoje estou fazendo um vídeo diferente Sem muita edição Só mesmo um bate-papo com vocês aqui Eu vou contar Uma situação que eu vivenciei Onde eu vi a morte Praticando a peça subaquática Na verdade eu já vi a morte Três vezes durante esse período Que eu mergulho Já até uma vez publiquei No meu Facebook sobre uma situação Que eu vivenciei com o Jaú Enfim Eu estava na Serra da Mesa No ano de 2006, 2007 mais ou menos Praticando o mergulho noturno Eu estava guiando o barco E meus dois amigos Que iam mergulhar comigo Estavam já prontos para mergulhar Então cheguei no ponto de pesca Totalmente desequipado Eles já estavam equipados Caíram na água e foram mergulhar Atrás dos Tucunares Daí Eu agoniado ali Muita vontade de entrar na água Me equipei correndo E amarrei o barco Assim, de qualquer jeito E desci para a água O primeiro mergulho que eu dei Foi exatamente na árvore Assim, próximo da árvore Que eu amarrei o barco E lá tinha um Tucunaré Bem próximo à raiz da árvore Daí eu disparei nele Com arma 70 De 1 mega de 20 milímetros Não lembro até hoje O arpão atravessou o Tucunaré E entrou na raiz da árvore Está úmido Fácil de penetrar o arpão Ótimo Eu começo a forçar Esse arpão Para tirar ele de dentro Ali da raiz da árvore E subir com o Tucunaré Estava mais ou menos 5 metros de profundidade Não estava tão fundo Então eu fiz vários mergulhos Sequenciais Vários mergulhos Vários mergulhos E não conseguia tirar Porque a barbela entrou E atravessou lá dentro da raiz E não conseguia tirar de jeito nenhum Eu não tinha um sacarpão Fiz isso durante vários e vários minutos Sem sucesso Até que uma hora eu falei Agora eu vou tirar Nisso eu ouvia disparos Dos colegas Ouvia disparos deles E aumentava mais a vontade De tirar o arpão dali E para voltar a pescar Para tentar pegar um peixinho Para a gente levar para casa Naquela época eu podia Muito bem Após ter várias tentativas E não conseguir tirar o arpão Eu desci Coloquei a ladadeira assim Bem próximo da raiz E comecei a forçar O arpão para sair Não sei de que forma Não sei de como aconteceu Esse arpão A corda do arpão Enrolou no meu pescoço E eu não percebi Então por eu estar fazendo forças E além de estar fazendo vários mergulhos decorrentes Vários mergulhos sequenciais A pneia estava bem mais curta E quando eu fui subir para respirar A superfície Aquela corda travou E eu não subia E eu comecei então A beber água Literalmente Comecei a me afogar Me afobar E ali eu queria Tentar tirar aquela corda No meu pescoço E não conseguia Foram em torno de 5 a 8 segundos Por aí Que parecia uma eternidade Por sorte Ou por destino Não era o meu momento Ali naquela hora Eu coloquei o dedo Assim próximo da corda E comecei a Desfazer aquele nó Já sem apneia Totalmente Sem apneia E consegui Desfazer aquele nó Eu não sei como E subi bem rápido Batendo perna Bem rápido E bati a cabeça Numa árvore ainda Na árvore Fiquei tonto E aquilo ali Me fez pensar Seriamente Sobre Primeiramente Mergulho noturno Depois Aquela vontade Excessiva De entrar na água E encontrar o peixe E por último Deve ter se perguntado Cadê sua faca? Naquela minha vontade Louca De ir para a água Eu esqueci a faca Esqueci de botar A faca na perna Quando ali Eu estava tentando Tirar O arpão Aliás Tirar a corda No meu pescoço Eu lembro que Eu passei a mão na perna Para ver se a faca Estava lá E ela não estava Naquela vontade De descer para a água Eu esqueci a faca Então está aí Entenda Alguns riscos E tome como exemplo Não faça As mesmas Cagadas Que eu fiz Que é Praticar O mergulho Com muita vontade Aquela vontade louca Não usar a faca Não usar a faca E não observar Esse detalhe Da corda Sempre que acontecer Algo desse tipo De um arpão Enfiar Na árvore Ou no coral Ou algo assim E não Você não conseguir Retirar ele dali Chame seu duplo Chame seu amigo Para ele te acompanhar Nos mergulhos Ou ele pode mergulhar E você observar ele Daí a pouco Você mergulha E ele te observa Mas não faça As mesmas cagadas Que eu fiz Ok? Fico com Deus Um forte abraço E até a próxima Tchau Tchau